Música Então gente, deve só hoje aqui nesta tarde, super agradável, encontro de amigas. Nós estamos participando do lançamento da nova linha Nativa Spa, que a partir de agora ganha seis itens. E nesses seis itens, é claro, que o boticário foi buscar muito longe, né? No leste da França, a ameixa negra. Nós estamos na loja Coisas Finas, de Adélia Ribeiro. Música Música Paula, me diga uma coisa, o que você achou? O boticário foi buscar tão longe, essa linha, né? Ameixa Negra, trazendo seis itens, novidade pra gente. Pois é, então, sacou um prazer estar encontrando você aqui. Eu acho que tem tudo a ver, porque você vê, olha o lugar que eles escolheram, né? Coisas Finas, justamente, Nativa Spa, Coisas Finas, porque foi a inspiração, foi buscar onde? Na França. Então, eu sou suspeita pra falar do boticário, eu sou suspeita pra falar da Nativa Spa, porque eu já conheço, e principalmente da ameixa. E agora, com a inovação, que é a ameixa negra. Adorei o lançamento, agora ele vem com seis itens, o bolo splash, que fica delicioso pra você colocar, uma fragrância super leve, pra você colocar pra dormir. E aqui, a gente já aproveita, né? Já olha, dá uma olhadinha, escolhe uma camisolinha bonita, confortável, gostosa, sexy, pra usar os produtos e usar também a camisola, né? O new, o útil, o ao agradável. Bárbara Trindade, vamos falar um pouquinho dessa linha, agora, ameixa negra. Então, eu queria que você apresentasse para o nosso telespectador. Então, a Nativa Spa apresenta a nova linha de ameixa, que traz o lado mais sensual e intenso de ameixa, com a nova família. Essa nova família, ela traz toda uma linha de hidratante, óleo, bolo splash, sabonete líquido, hidratante de 200ml e creme para as mãos. A marca foi buscar inspiração na região leste da França, então é um clima único que temos lá, que traz uma fragrância inebriante à espécie. E o que que essa marca faz? Você falou de elasticidade, colágeno, deixando a gente mais jovem. Explica tudo isso para o nosso telespectador se interessar, né? São gotas purificadas de quinoa que prolongam a hidratação, aumentam o colágeno e ainda previne as perdas de elasticidade da pele. Então, é uma linha totalmente diferenciada da marca Boticário. Bárbara, muito obrigada, sucesso para vocês com esses novos seis itens da linha Nativa Spa, que o Boticário traz para a gente aqui nesta tarde, super agradável. Eu que agradeço, vamos para a loja, conhecer. Adélia Ribeiro, Coisas Finas, vamos falar um pouco, vocês estão nos recebendo, mostrando toda essa coleção linda, maravilhosa, para noivas, para a gente. Falar sobre tudo isso da loja Coisas Finas. Boa tarde, Sra. Contala. É um prazer enorme, é com muita alegria que eu recebo vocês todas, juntamente com essa equipe maravilhosa do Boticário. E uma conceituada marca, não é? Que vem agregar a nossa loja. E nós estamos, assim, com muitas novidades, depois de 35 anos de loja, estamos, assim, com a marca consolidada e com muitas novidades. Temos, assim, um calendário anual de promoções e, nesse momento, nós estamos com a quinzena da gestante, né? Com peças diferenciadas, especializadas para a gestante, né? Peças específicas, com botuamento, camisolas para amamentar, hobbies, combinando com as camisolas. Ultimamente, se faz muito chá do lingerie. Então, aqui é o lugar ideal, eu percebi, não é? Isso. Nós trabalhamos com a linha de cama, mesa e banho, a linha de calcinha e sutiã também, a linha de presente. Depois de 35 anos de caminhada, Sra. Contala, é tempo suficiente para a gente oferecer o melhor que nós temos para Aracaju, para aprender e garimpar o que nós encontramos, assim, de melhor nas feiras nacionais. Inclusive, com o gosto das pessoas que você convive, da sua terra, que sabe o que a gente gosta mais, de acordo com o clima, né? Isso, as estampas tropicais, né? Que nós temos, assim, belíssimas, cores mais vibrantes. Tem aquelas pessoas também que gostam de tons mais sóbrios, as cores clássicas. E nós atendemos para todos os gostos, desde a criança, a coleção mãe e filha, a coleção pai e filho, a coleção família, pai, mãe, filho, filha. E nós temos, assim, a noiva, principalmente a noiva, a gestante. Nos melhores momentos da vida da mulher, nós estamos presentes ao longo desses 35 anos. Para você que venha mais 35 anos e mais, né? Que é para você aproveitar e ofereça e traga tanta novidade, assim, para a gente. E nos receba, assim, em grande estilo, como esta tarde você está recebendo aqui, agora. Há 35 anos que nós existimos e aqui na Galeria Moades nós estamos há 30 anos. É Rua Itabaiana, 902, no bairro São José. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica here I am, a little bit of you makes me your man.